Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo em paz, muita saúde e, claro, muita fé nesse concurso TJ São Paulo. A prova daqui a pouco já estamos em ritmo de reta final. Eu prometi para vocês isso no ano passado, prometi em alguns vídeos do nosso canal do Instagram, a Rua Psicologia Nova, estou cumprindo aqui a nossa promessa, que é de analisar brevemente a última prova do TJ São Paulo. Então, vem comigo aqui porque eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso com algumas descobertas que nós fizemos aí ao longo do tempo. Primeiramente, eu fiz uma análise muito detalhada, muito minuciosa com relação aos assuntos apresentados pela banca no último edital lá em 2017. Algumas bibliografias não encaixam com o que nós estamos estudando hoje em dia em 2022 para saber a frequência de cada questão e de onde que saiu. E chegamos a algumas conclusões importantes. Primeiro, entre as questões da área da psicologia, 13 tem relação com a bibliografia atual que nós estamos estudando. Então, Blecher, por exemplo, Bowlby, nós tivemos, Winnicott tem no nosso curso, aliás, toda a bibliografia de 2022 está atualizada no nosso curso, combinado? Tivemos Gabel e, por último, nós tivemos uma questão de Foucault. E aí, tu pergunta, pô, Alisson, qual que é a relevância disso? Isso serve para nós respondermos a duas questões. Primeiro, será que eu tenho que estudar todo o livro? Resposta, sim. Segundo, eu tenho que desconsiderar os tópicos iniciais lá, aqueles conteúdos lindos e maravilhosos e cair de boca na bibliografia? Sim. E aí, claro, eu vi muita preparação errada, muita gente aí chorando as pitangas no nosso Instagram, digo de novo, arroba psicologianova, e dizendo, pô, mas peraí, eu peguei só tal papel ou tal curso que eu já tinha, enfim, estudando errado. Gente, está na reta final, ainda tem muito que pode ser feito por vocês, perfeito? Dá uma olhadinha nos nossos simulados, no nosso site, no psicologianova, tem questão pra caramba, da banca, tem questão pra caramba, inova, enfim. Vamos dar uma olhadinha, bem rápida, sem compromisso? Sem compromisso, professor. Então, olha só, questões de Bleger. Primeiro, José Bleger destaca que não há possibilidade de uma entrevista correta e frutífera, se não se incluir a investigação. Para proceder à investigação, é essencial que o psicólogo... O que a banca fez? E esse é o padrão da Banca Vunesp. Gente, eu já estou há 10 anos nesse trabalho aqui, ajudando vocês nesse percurso. O que a Banca Vunesp sempre faz? Ela tem um copia e cola, às vezes coloca o copia e cola com sinonimia, e ela pega de vários trechos do livro. Ela não vai pegar, tipo, ah, só um conceito daqui, de uma página, e aí pegar uma página inteira, como, por exemplo, outras bancas fazem, quando pedem bibliografia. Não, a Vunesp, ela domina um assunto, ela domina Bleger. Então, ela vai pegar vários assuntos correlatos e vai tentar mudar um pouquinho. Quer ver? E é fácil responder. Se você entende a forma de pensamento e domina os conceitos, não tem como errar. Letra A. Prepare antecipadamente o que deverá ser investigado com base em uma teoria psicológica que oriente os dados que se pretende coletar. É aquela velha pegadinha da Banca Vunesp. Faz sentido? Faz. É a visão do Bleger? Absolutamente não. A entrevista, ela tem como objetivo avaliar a personalidade. O foco é da personalidade. Nós vimos isso em nosso curso, vocês já sabem disso. Então, a gente fica com um pezinho um pouco atrás, porque esse foco da abordagem da teoria psicológica não é nem enfatizado pelo próprio Bleger. Combinado? Além do mais, é a própria dinâmica do campo do entrevistado que vai conduzir a entrevista. Então, falar em uma preparação antecipada é contra a visão do Bleger. Letra B. Use a atenção flutuante na interação com o entrevistado. Isso aqui é da psicanálise tradicional. Freud já falava isso. Não é Bleger. E de modo de dar um sentido geral e tal. Não, eu já paro de ler por aqui. Eu não preciso continuar. E ainda falar ali em preencher eventuais lacunas. Gente, tem o conceito de dissociação empregado em, acho que, três momentos diferentes do material de Bleger. E são complementares essas visões de dissociação, ok? Mas não tem nada a ver com isso daqui. Já vi muito aluno errar. Letra C. Mantenha-se totalmente centrado na conduta e nas palavras do paciente, deixando o levantamento de hipóteses investigativas para o final do processo. Quem já está um pouco calejado na banca já sabe. Cara, eu lembro de uma classificação em três etapas que devem ocorrer ao mesmo tempo na visão de Bleger. Nós trabalhamos, inclusive, isso no nosso curso. E aí, deixar uma coisa para depois da outra, não é a visão de Bleger. Letra D. Mantenha o foco nas informações objetivas. Opa, opa, opa. Essa parte mais objetiva, ela está na anamnese. E a diferença entre entrevista e consulta é anamnese. Vocês estão percebendo? Fizeram uma questão global do livro, não saiu de uma página só. E a nossa letra E, que é a correta, formule hipóteses enquanto observa o entrevistado e com ele interage. E as verifique e retifique, se necessário, no mesmo momento em que as levanta durante a entrevista. Galera, o que vocês estão percebendo? São as três etapas. Está lá na página 19. As três etapas que devem ocorrer ao mesmo tempo. Página 19. Assim, a forma de observar bem é ir formulando hipóteses enquanto se observa e, durante a entrevista, verificar e retificar as hipóteses no momento, mesmo em que ocorram as funções das observações subsequentes, que, por sua vez, se enriquecem com as hipóteses prévias. Gabarito, letra E. Professor, eu tenho que decorar? Se puder, tudo bem. É a regra do jogo. Mas, se não der, de boa. Eu quero que você entenda. A linha de pensamento, a forma de criação das questões da Banca Vunesp. E aí, nós vamos logo para a nossa segunda questão. Lembrando que a gente está analisando aqui a prova de 2017, onde nós tivemos 30 pessoas na lista dos aprovados. 30 pessoas. Nós fomos o curso, claro, que mais aprovou. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Questão número 94. Ao realizar entrevistas psicológicas com diferentes membros de uma família, uma psicóloga constata alta frequência de contradições e divergências entre os dados fornecidos pelos entrevistados. Nessa situação, a psicóloga deve. Cara, Blecher não vai falar de um caso de uma psicóloga que fez isso. Ele vai dizer, quando a família, quando o grupo, quando a equipe apresenta uma série de divergências, por exemplo, o que deve ser feito? Como que isso deve ser interpretado? E aí, agora a questão ficou fácil. Por mais que a Vunesp tente trazer algo aplicado, é do fundamento, do sentido ali, do estudo, aprofundada a bibliografia, que vai sair a sua resposta. E é o que nós vamos ver agora nessa questão de número 94, muito tranquila também, e dá para deduzir, claro, entendendo do assunto. Então, ou você, na boa, na boa, ou você compra o livro, lê, relê, trelê, ou você acompanha as nossas aulas, ou faz as duas coisas, não importa, contanto que você esteja em movimento e bem acompanhado. Vamos lá? Letra A. Ponderar que os dados mostram como cada um dos membros da família se organiza numa mesma realidade. Ponderar que os dados mostram como cada um dos membros da família se organiza numa dada realidade. É tranquilo, é de boa, faz todo sentido aqui, vai ser a nossa resposta. Quando você lê as outras, você consegue perceber que tem algumas coisas que não se encaixam muito com a própria visão do Blecher. Gente, essa questão de termos aqui contradições, divergências e tal, é comum, é normal, e aí nós vamos ter que ter a visão total do grupo, mas, ao mesmo tempo, sem perder a singularidade de cada um diante desse próprio contexto. Lembre, lembre, a visão da entrevista, ela parte de uma base também topológica. Temos a psicanálise, temos a gestalt e uma base topológica. Então, faz sentido falar em ponderar que os dados mostram como cada um dos membros da família se organiza numa mesma realidade. Tem a ver com a posição aqui. Letra B. Concluir que as divergências observadas... Eu já fico com medo. Blecher não diz o que nós vamos concluir. Seria irônico com a própria visão do Blecher. Concluir que as divergências observadas devem ser um pacto velado. Não, eu paro de ler. Isso é contra a visão do Blecher. Perfeito? Letra C. Diagnosticar que a família apresenta uma organização frouxa, o que confere pouca credibilidade aos relatos individuais. Presta muita atenção. Tem a classificação de família e tal, na visão de Blecher. Tem no seu livro, tem no nosso material. Nós já estudamos isso. Mas o fato de nós termos dissociações, não é bem legal aqui, a ponto de divergências, não nos permite concluir que há, de fato, uma organização frouxa. Eu lembro de duas coisas, então. Primeiro, é que tem aquela classificação da entrevista, certo? Quando vem só uma pessoa na família, da família, qual que é o tipo de família? Eu não vou dar resposta aqui, não. Se você estudou conosco, você sabe. Qual que é aquele outro tipo de família onde vem todo mundo e nós perdemos as fronteiras entre as pessoas? Tem um outro nome também, ok? E o segundo ponto é, quais são os posicionamentos marcados de Blecher? No início do nosso PDF e no início dos nossos vídeos, nós trabalhamos bastante isso. É um processo científico, é assim, é assado e tal e tal, e você vai defender isso com unhas e dentes. Combinado? Letra D, eleger. A letra C não tem condição de ser. Letra D, eleger um membro mais qualificado para dar... Gente, essa coisa de eleger um membro mais qualificado não tem correlação e não tem nem linearidade em relação ao cabeçalho da questão. Eu já paro de ler por aí. E letra E, realizar uma entrevista com a família, toda para confrontar as versões e decidir qual membro da família apresenta a versão mais realista. Em nenhum momento do livro o Blecher fala isso. E aí eu quero que você tome muito cuidado aqui, porque tão somente nós estamos falando de uma situação lá da página 14, quando naturalmente isso acontece. Olha só, quando vários integrantes de um grupo ou instituição, em família, escola, fábrica, etc, são entrevistados, essas divergências e contradições são muito mais frequentes e notórias. E é normal, e constituem dados muito importantes sobre como cada um dos seus membros organiza, numa mesma realidade, um campo psicológico que lhe é específico. Isso daqui é a fundamentação topológica, cada um no seu ponto de vista. Nós estudamos aqui rapidamente duas questões, e aí, claro, se você quiser, o restante das questões, são 13 questões importantes que mostram como a banca pensa, como a bibliografia foi estruturada, a frequência. Se você quiser, aliás, ter até acesso a essa análise que eu fiz, nos acompanhe, clica no link aqui embaixo, e espero que você tenha uma boa reta final. Independente de estar no nosso curso ou não, eu quero que você faça um trabalho muito bem feito. Tranquilo? Eu sou Alisson Barros, me despeço aqui, professor do Psicologia Nova, há 10 anos com muito orgulho, e sempre marcando bons resultados para todos nós. Um abraço, fica com Deus, saúde, e vamos estudar. Tchau!